Oi, gente! Hoje eu vou mostrar algumas comprinhas de papelaria que eu fiz na Shein. Eu comprei esse saco com um monte de coisas, veio coisas de papelaria e também veio algumas outras coisas extras. E vou começar mostrando as coisas de papelaria que eu comprei. Bom, uma das primeiras coisas foi esse kit aqui de washi tape. Era... Vem 10 e era meio que surpresa. Você não escolhia a cor, o modelo e tal. E o que veio pra mim foi esse rosinha. Tinha vários tipos e o que veio foi esse. Deixa eu ver aqui. Olha. É bem... É bem bonitinho. Tem dessas fininhas. Tem... Assim, com... O rolo normal. Tem essas aqui com o rolo mais grosso. Não é legal. São 10. São 10. Então, assim, dá pra fazer bastante coisa com esse kit. A próxima coisa foi esses cards. Eu tô pensando em montar um... No meu armário. Um vinha... Não sei... Não lembro exatamente quantos cards vinhos, mas é nessa vibe aqui. Essas cores meio terrosas, ó. Esquema um bordo de nome. E tem variados tamanhos, olha. Aquele é menor. Aí esse aqui já é um pouco maior. E esse. Pena que esses aqui deram uma amassadinha, mas... Ainda assim, bem legal. Depois eu vou falando os preços de cada item. Vou... O preço de cada item aqui foi. Porque eu como eu tô na... Na Europa, eu paguei em euro. Mas assim, tinha tudo baratinho. Uma outra compra foram esses adesivos. Eu... Quando eu vi que era... Na temática de maquiagem, eu fiquei enlouquecida. Eu pensei, meu Deus, eu quero... Aqui. Vem bem embaladinho, olha. Vem no saquinho. Direitinho. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar alguns. Esse daqui é na temática de maquiagem, skin care, perfume. Então, assim. São, pelo que eu vi, são 40 adesivos nessa pegada. Tem outras coisas também, ó. Então, caneta... Cartinha... Na verdade, esse aqui não veio na pegada de skin care, né? Veio de pintura. Enfim, pra enfeitar scrapbook. Eu achei bem legal. Eles parecem ser bem bonitos. Um materialzinho interessante. Enfim, vem 40 adesivos aqui nesse saquinho. Também foi muito barato. Acho que foi um e pouco em euro. Então, super valeu. Próximo item... Foi o planner. Um daily planner. Eu tava sem planner ainda. Tava querendo comprar um da... Acho que é Rafa e Peiper o nome, mas... Tava muito caro. Eu comprei esse. Ele é um da Shein mesmo, baratinho. Esse aqui foi... 5 euros. O preço bem ok. Eu só achava que era mais grosso. É meio fininho. Parece um caderninho fininho. Mas, ó... A capa aqui é plástica. É plástica. Doinha. Aqui. Dentro ele é colorido. O que eu achei interessante era isso. Porque ele é colorido. Ele não é datado. Então, nós mesmos precisamos colocar a data. Então, dá pra comprar qualquer época do ano. E ele é assim. Você bota a data. Prioridades. A listinha. Notas. É... Humor. Copos de água. Bem básico. As folhas são assim. Não sei se tem alguma outra coisa diferente. Não. É tudo igual. E é isso. Mas eu achei bonitinho. Pelo menos é colorido. E é fofo. Eu gostei. E pelo preço. Super valeu a pena. Achei interessante. Próximo item. Deixa eu ver. Foram esses stickers da... Color. Eu acho que esse aqui é o que eu venho as cores Pantone. Se eu não me engano. Vamos ver. É bem fechado. É assim a caixinha. Escrito Color. E são vários... Várias esticas coloridas. O que eu vi com cores da Pantone. Ah, sim. As cores. São adesivos. É para montar também na... Nas decorações do planner. Enfim, caderno. Aí vai fazendo aplicações de figuras. Tipo... Deixa eu pegar aqui o card. Coloca alguma coisa assim junto e tal. Enfim. É mais ou menos essa a ideia. E são adesivos. Também foi muito barato. Foi um pouco. Próxima comprinha. Isso aqui. Que eu não me lembro o que que é. Vamos ver. Ah, também. Esses aqui são folhinhas. Também era... Cor surpresa. Tinha várias coisas. O que eu queria mesmo era o verde. Eu achei os tons do verde lindos. Mas olha que lindo esse azul também. Já começa por essa lua aqui. E é tudo na temática azul. Tudo. Todas as... Todas as folhinhas são coisa azul. Esse aqui eu não me lembro se ele é autocolante ou não. Eu acho que não. Mas enfim. Mas é muito fofo. Olha o tanto de figura que vem. Então tipo, vai render a beça. Dá pra fazer muita coisa. A próxima é na mesma pegada. Também. Só que esse aqui é tudo amarelo. Ó. Vase de flores. Rusca. Olha que lindo. Nossa, eu amei esse aqui. Perfeito. E o próximo... É essas figurinhas temáticas de café. Porque quando eu vi eu pensei no Google do filme. E é só figurinha... Gente, olha que gracinha essa caixinha. Perfeito. Quando eu vi eu pensei, meu Deus, eu quero. Eu já tinha figurinhas mais ou menos nessa pegada que eu comprei de algumas lojinhas brasileiras. Só que foi... Olha que gracinha, gente. Esse... Artelate. Tem tipo um café com leite com brownie. Nossa. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar mais as figurinhas. Uma moca. Um bule. Aqui o café na... Café na xícara. Ai, gente. Que lindo. Que lindo. Aqui a planta do café. Aqui o café e alguns grãos. Ai, adorei. Nossa. Perfeito. Essas figurinhas aqui. Pra quem gosta de café. Vai amar. E vem assim. Vem bastante também. Acho que também são... Quarenta. Eu acho que é por aí. Acho que são quarenta figurinhas também. E... Pra quem gosta dessa temática. Vale super a pena. E por último. Foi uma compra de uma ilustração. Na verdade são três. Eu pretendo comprar uma... Como é que abre isso? Uma moldura. Vou colocar aqui na minha casa. Eu sempre compro alguma coisa de decoração. Nossa. Não é papel não hoje. É um material meio... Nossa. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui vai ficar um pouco complicado de mostrar. Mas são três. 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 Esse aqui vem escrito estética. Modern... Módulo. Aqui é arte moderna. Esse aqui tá meio... Não sei se é assim mesmo. Mas eu acho que esse aqui tem esse defeitinho aqui. Mas tá bom. E... Esse aqui... Abissante. Tá com medo aqui. Todos eles vêm com... Uma frase. Eu acredito que seja de algum artista desses períodos, né? Desse... Desse estilo. E é isso. Bom, as outras compras que eu fiz, já que eu tô aqui mostrando algumas, vou mostrar logo tudo. Foi... Coisa mais básica mesmo. Foi... Essas... Boa, eu chamo de piranha de cabelo. Que eu comprei essa bege. E uma marrom. Marrom já tá até sem uso, ó. Porque eu tô muito na pegada de usar coisas... Nesses tons terrosos. Mas neutrinos, pretos e tal. Então, gostei bastante. Eu tô até usando. E trabalhei hoje com marrom. Comprei também esse vaso. De... Plástico mesmo. Pra colocar... Mais cores. Também artificiais que eu tenho pra xin também. É plástico. Nada muito... Interessante nessa. Eu vou botar ali na estante. E... Hum... Esse aqui é um sutiã. Sutiã super barata. Eu já tinha comprado ele uma vez branco. Eu até não vou mostrar no meu sutiã. É... Foi super baratinho. Foi 4 euros. Eu já comprei um na versão branca. Que eu consegui uma promoção por 2,99. E é bom. Melhor que muito caro. Porque eu já comprei. E por último... Hum... Esse óculos aqui. Só pra fazer um... Um visual. Um foto. Porque assim... Eu acho que é um pouco complicado, né? De usar óculos sem uma procedência muito boa. Assim... Pode fazer mal à vista, mas... Só pra fazer uma graça. A caixinha é bem... É uma caixinha interessante, olha. Vem... Vem... Não é veludo. É tipo um atualhado por dentro. Uma caixinha boa. E o óculos é assim. Vem a flanela. Esse óculos aqui também foi papo de 4,99. Mas o óculos em si é plástico. É meio... Furreca, mas só pra foto mesmo. Eu tenho outro também estilo raibão. Que eu também gosto bastante. É bonitinho. E esse aqui agora. Que foi bem baratinho. Então tá ok. Então essas foram as minhas comprinhas na Shein. Eu foquei em papelaria, planner, coisas assim. Figurinhas. Porque eu achei que figurinhas, stickers, os adesivos, washi tape valeu super a pena. Foi muito barato. Tem muita opção legal. Essas foram as primeiras compras de papelaria que eu fiz. E eu gostei bastante. Sem dúvidas nenhuma eu vou comprar mais. A única coisa que eu não gostei tanto que eu comprei. Que eu achei que veio com qualidade meio... Foi as ilustrações pra colocar na parede. Mas mesmo assim eu vou tentar comprar uma moldura e ver como é que fica. Então é isso, gente. Eu vou tentar colocar os preços. Ou links, se alguém quiser, de algum produto. E é isso. Beijo e tchau.